Cada jogo tem sua história. Cabe a gente mudar esse panorama que, infelizmente, vem nos incomodando nesses últimos dois jogos. Tivemos a oportunidade dentro de casa de conseguir três pontos que não dava uma tranquilidade morrendo na tabela. Nesse jogo do Bahia, tivemos chances para conseguir um grande resultado lá. Eu sei que o grupo todo sabe o que está devendo. Volto a repetir, tenho me cobrado demais pelo meu rendimento, que eu sei que preciso melhorar e muito. São quatro jogos sem fazer gol, então a gente está com a consciência tranquila de saber que está no caminho certo. Mas o sinal de alerta já estava ligado há muito tempo. A mudança de técnico sempre traz uma motivação maior. Não só para quem está jogando, mas para aqueles que não estavam tendo oportunidade. Então a gente sabe que é uma mudança num total, não só na comissão. A gente sabe que o espírito passa a ser o outro. Mas independente se vier esse técnico novo ou não, a gente sabe que toda a equipe tem que melhorar, tem que dar algo a mais e a gente está se cobrando bastante diante disso.